Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, estamos com um jogo novo, um jogo que vem sendo pedido muito aí no canal, não sei porquê, a galera começou a pedir do nada, um monte de gente começou a falar joga sapiens, joga sapiens, resolvi jogar, né, fui dar uma olhada como é que o jogo tá, é um jogo legal, gostei do jogo, o jogo é bacana, eu joguei um pouquinho pra entender as mecânicas básicas, ver um pouquinho ali como é que funciona, sobre o que é esse jogo, bom, ele é um construtor de civilização, né, você é aí, entre aspas, um deus, né, poderia dizer, é que assim, quando é essa coisa mais, né, antiga, a gente fica no formato de deus, né, e quando é uma coisa mais atual, a gente fica ali no formato ali de presidente, prefeito, né, mas sempre nessa condição, né, de gerenciar, um povo, né, uma, a maneira como vai crescer uma cidade, como vai crescer uma fábrica, mas que seja, né, estamos aí na, na, na condição de um deus, basicamente, um deus antigo, né, por que que eu digo antigo? Porque o jogo, ele começa na era, na idade da pedra, né, quando a civilização humana ali meio que começa a fabricar suas próprias ferramentas, começa a interagir e modificar o meio ambiente ao seu favor, né, O jogo, ele tem uma licença poética aí de, de já serem os seres humanos que a gente conhece atualmente, né, homens e mulheres da maneira como a gente já, já se enxerga hoje em dia, né, mas sabemos, né, que nessa época, é, é, éramos bem diferentes, né, tinha mais pelo no corpo, Os homens eram mais robustos, se assemelhavam mais a macacos mesmo, né, isso, né, é o que diz a biologia, né, não tô aqui pra, pra bater o martelo de nada, tá, então vamos lá, é, vamos começar um novo jogo, Que eu vou apresentar a HUD do jogo pra você, a gente vai ver aqui uma breve introdução do jogo, o jogo já encontra-se em português através do mod, tá, tem um mod que traduziu o jogo muito bem, diga-se de passagem, tá, mas já tem em português, já, pra quem quiser instalar é só baixar o jogo, o jogo tá, se eu não me engano, acho que 45 reais na Steam, é um preço ok, né, é um preço ok, eu achei que o preço tá ok, poderia ser um pouco mais barato, Mas o jogo, ele já, já é jogável já, né, porque tem jogo que às vezes sai, mas não tem condições nenhuma, né, de você brincar ali o joguinho, esse aqui já tem sim, já tem bastante coisa, já dá, já dá pra passar umas horinhas já se divertindo, vamos lá, vamos criar um novo mundo aqui, é, aqui, ele pergunta pra você qual vai ser o nome do seu mundo, mas isso aqui na verdade não é do mundo, né, o nome da sua, da sua cidade, né, aí tem aqui, pra você escolher aqui o, alguns nomes aleatórios, né, E aqui embaixo a semente do mundo, né, no caso B775 é o nome dessa semente aqui, deixa eu pensar num nome aqui pra esse mundo. Bom, vamos de Éden, né, eu acho que é uma boa referência, né, já que a gente se referenciou aos seres humanos antigos como macacos, né, nada como referenciar o mundo antigo como Éden, né, pra que todo mundo fique feliz aí, as duas pontas, né, Aqui você pode escolher aqui nível do mar, é, pluviosidade, que é quantidade de chuvas, né, se tem muita seca, se tem muita chuva, temperatura e tal, eu não vou mexer em nada, tá, vou deixar tudo no meio, que vocês sabem que geralmente quando eu apresento o jogo, eu jogo ele o mais, a régua mais próxima ali do meio, né, do normal, né, do que seria o que os desenvolvedores consideram normal para o jogo, Por um jogador que não é iniciante, mas também não é experiente, tá, eu costumo deixar dessa forma, quem sabe mais pra frente, né, uma série um pouco mais complicada aí, né, então vamos criar aqui nosso mundo, nosso Éden, beleza, após o carregamento aí do mundo, né, que foi criado através daquela seed lá, é, a Millennium, os sapiens, tá, sapiens é o nome que eles dão aos seres humanos, tá, no, no, no jogo, tá, então os seres humanos são chamados de sapiens, é, exploram Éden, Que foi o nome que eu odeio, né, pequenas tribos se espalham pelo mundo, viajando, coletando, caçando e sobrevivendo, esses sapiens estão felizes, mas eles são limitados pela sua falta de conhecimento e ambição, sozinhos talvez sobrevivam, mas nunca alcançarão todo o seu potencial, é claro, aí precisa, né, de mim, né, pra desbloquear esse potencial todo escondido deles, é, mano, você se tornará o guardião de uma tribo de sapiens, Você os dará uma direção e um propósito, seu objetivo é encorajá-los a aprender, se desenvolver, crescer e criar uma civilização próspera, olha, que responsabilidade, hein Aqueles que você escolher liderar serão os ancestrais de toda espécie humana, aqui é a primeira vez que o jogo se referencia, né, a espécie humana, é a primeira vez aqui, tá, mas porque durante o jogo inteiro eu só vi ser chamado de sapiens mesmo, os aldeões, né, que a gente pode chamar de aldeões Escolha sua tribo com sabedoria, ok, a partir desse momento você já está, né, manipulando ali as cordas do destino da humanidade, né, dos sapiens aqui Você pode aproximar e afastar o mapa aqui com o scroll do mouse, né, girando aqui o scroll do mouse e você pode escolher qualquer lugar do mundo, tá, qualquer lugar mesmo do mundo Para iniciar, tá, lembrando que certas partes do mundo vão estar mais geladas, outras vão estar mais quentes e tudo isso vai influenciar na maneira como a sua civilização vai se desenvolver, né O jogo atualmente ainda não conta com uma mecânica de água, né, eu não vi a água ser usada para absolutamente nada no jogo, tá, nem para beber, nem para tomar banho, nem para criar itens, nada Então, não vejo necessidade de você ter que começar a próxima água no jogo, talvez mais para frente isso seja incluído, né Tudo isso aqui, ó, cada uma dessas casinhas aqui são uma civilização diferente humana, tá, a cor delas determina o nível de dificuldade inicial, né Então, por exemplo, essa vermelha aqui, ó, é muito difícil, tá, essa daqui mais verdinha aqui, ó, é fácil Essas daqui um pouco mais puxadas aqui para o laranja são as difíceis, né, aqui um pouquinho mais puxadas para o verde, claro, são as normais E tem as muito fáceis que são um verde bem forte, mas essas são bem difíceis de achar, acho que é essa aqui, né Muito fácil aqui, ó, uma muito fácil, tá, então a cor disso aqui determina qual vai ser a dificuldade do seu jogo inicial, tá, vamos escolher uma colônia normal para iniciar, né Pode ser essa aqui mesmo, tanto faz, tá, é só uma apresentação mesmo, ó, esse local aqui, ó, começar com três pessoas é pouco, né Aí zoou o esquema, deixa eu procurar um outro lugar normal aqui que tem mais gente Aqui, ó, achei sete sapiens nessa colônia aqui, só que desses sete sapiens temos duas crianças, né As crianças, qual que é a diferença das crianças para os adultos? Algumas tarefas as crianças não podem fazer, como, por exemplo, construções complicadas, se eu não me engano, pesquisa As crianças também não fazem pesquisa, tá, então os adultos aí, eles fazem qualquer trabalho E se eu não me engano, tem os idosos também, que eu acho que eles são limitados em algum nível Mas eu não tenho certeza exatamente, mas as crianças sim Esse local aqui é uma localização normal, tem um clima temperado, algumas árvores de bétala, verão ameno e inverno ameno Então a gente tem ali, né, uma faixa de temperatura que ela é constante, né Não tem muita diferença da temperatura anual, tá Você perceba ali que cada um dos sapiens aqui, né, depois da característica da idade, né Se é uma criança, se é um adulto e tal Então, o nome, né, primeiro, depois a idade, depois se é uma criança, adulto ou idoso Eu nunca vi começar com idoso já, né Tem ali o traço, né Por exemplo, aqui o Pidge, ele é focado, né A Lasa aqui, ela é criativa Essa Pipico aqui, ela é focada e aprende rapidamente Mas eu acho, tá, eu tenho a impressão que esses traços ainda não fazem nada no jogo Eu acho que eles ainda vão ser implementados, tá Só estão aqui, só pra gente já ter uma ideia, só porque eu não vi muita diferença Não, talvez tenha, não tenha jogado o suficiente, é claro Mas eu acho que talvez mais pra frente vai ficar bem bacana Essa parte da escolha inicial aqui dos seus sapiens Então vamos liderar essa tribo aqui, vambora Clicou aqui, ó, o mapa já desce Tá, o carregamento do mapa é muito interessante, tá É bem, é bem bacana mesmo Vamos dar aqui uma pausa aqui apertando o espaço, né E as pessoas começam assim, ó, no meio do nada O jogo já te joga no tutorial Ele já fala pra você ir coletar feno Mas eu vou pular o tutorial e vou meio que dar uma introdução aqui inicial do jogo, né Pulei o tutorial, pronto Eu já terminei o tutorial do jogo, tá Então, tipo, eu meio que sei o que tem que ser feito Mas eu não vou seguir a ordem do tutorial Bom, vamos lá Apresentar a HUD mais simples de apresentar da história, né Vocês estão vendo ali em cima, ali, ó Onde tá o solzinho e a lua ali Então, é só aquilo ali, tá Acabou o jogo, é isso aí Mentira, tô brincando A HUD do jogo, no geral, tá Ela é sempre bem limpa, ela é bem clean A HUD do jogo, não fica um monte de coisa na tela pra te atrapalhar Talvez depois eles mudem Porque eu acho que tem que ter algumas coisinhas Algumas informações a mais aqui Mas ali na parte inferior esquerda Deixa eu apertar aqui o ESC aqui, né Pra mostrar aqui pra vocês Parte superior esquerda ali, ó O dia e a noite São ciclos de dia e noite A impressão que eu tive É que cada estação no jogo dura dois dias Tá E, ou seja, cada ano Aparentemente dura quatro dias Não, dura oito dias No jogo, cada ano Porque cada estação São dois dias, né E aí são quatro estações Dão um total de oito Essa foi a impressão que eu tive, tá Não tenho como Confirmar essa informação pra vocês Mas eu acho que o ano dura oito dias Aqui são as velocidades Você pode alternar as velocidades Apertando o TAB Com o espaço você pausa E aqui embaixo mostra a temperatura atual Que é o clima O clima está ameno Fora isso Ali na parte inferior esquerda Ele mostra pra gente A altura do terreno Aquilo ali me enganou um pouco Mas ele mostra a altura do terreno Então ele está mostrando pra mim Que aqui o mouse está apontado Pra terra Com uma altura de 690 Esse 689 690 É a altura Em relação ao nível do mar Não vá se confundir Porque eu achei que era a distância De alguma coisa Fui trollado E aqui ele mostra o tipo de solo Por exemplo Aqui é terra pobre Aqui é terra Se a gente afastar um pouco mais o mapa Podemos ver Faixas de terra fértil Aqui, por exemplo Que é um verde mais escuro Aqui Aqui é terra pobre Como eu já vi Vamos ver se a gente acha outras faces Aqui acho que é argila Areia A argila é um tom mais amarelado Acho que aqui é argila Aqui é argila Pedra Areia Areia mais clarinha Terra pobre Mas no geral Bater no olho Você com o tempo Acaba se acostumando Com cada tipo de solo Tá? Então visualmente São essas informações Que o jogo tem Para te passar Logo quando você começa Você pode aproximar muito bem A câmera Utilizando o scroll do mouse Tá? Se você quiser se deslocar rápido Você pode segurar o shift Para você ter um deslocamento rápido Ou Dar dois toques com o W Que aí você vai em direção Para frente direto Mas só funciona Com o W Se você tentar apertar dois toques Com o S Com o A Com o D Não dá Só com o W Funciona Mas o shift Se você segurar Você se desloca rápido Para qualquer direção Tá? Se você apertar o ctrl E o botão esquerdo Do mouse Você tem uma visão Mais focada No local Onde você clicou Tá vendo Que tá girando Aqui em torno Do local Onde eu cliquei Tá? Isso aqui é se você quiser Ter uma Focar melhor Uma região específica Do mapa Tá? Então por exemplo Eu quero focar nessa pedra aqui Eu seguro o ctrl E aperto o botão esquerdo Nela Ele me dá essa visão aqui Mais específica do local Posso analisar com mais calma Ver mais de perto Tá vendo? Então o ctrl E o botão esquerdo Serve para isto Tá? Essas são as informações Que o jogo te dá Visualmente Tem vários recursos em volta Tem uma árvore de álamo Aqui Aqui tem trigo Aqui tem bétula Tá vendo? Tem linho aqui Mais pedra Pedras pequenas Aqui tem girassol Então tem uma Uma quantidade bem grande De recursos já disponíveis No início do jogo Nesse mapa aqui Que a gente tem Em volta aqui Dá pra ver Uma quantidade de recursos Bem interessantes Né? Apertando F1 A gente entra no menu De construção direto Já cai aqui na aba De construir Então tem F1 F2 F3 E F4 São as opções do jogo Voltando no F1 Ele é distribuído Em quatro abas Né? Aba de construir Aba de decorar Aba de plantar E aba dos caminhos Tá? Que vão sendo liberados Aos poucos Tá? Cada Aos poucos aqui A gente vai liberando Cada uma dessas características Eu queria só Dar um highlight Nessa opção aqui Que é o decorar Que eu achei muito interessante Que eu achei muito interessante Este jogo aqui Tá? Ele tem tudo na mão Pra desbancar muito jogo de construção Por aí Tá? Em termos de Liberdade de construção Porque além de você construir As coisas que já são básicas Do jogo Você tem a opção De decorar Com as próprias coisas básicas Do jogo Então você tem todos os itens À sua disposição Pra que você consiga Distribuí-los No mapa Da maneira Como você quiser Tá? Então por exemplo Se eu quiser Enfiar uma estaca No chão E em cima dessa estaca Colocar uma pedra Eu posso Entendeu? Então isso aqui Aguça muito A criatividade De muita gente Tá? É bem interessante Essa ferramenta aqui Se o jogo Continuar do jeito Que tá indo Isso aqui Tem muito futuro Tá? Plantar E caminhos Beleza A segunda aba É uma das mais importantes Que é a aba De Da tribo Que mostra todas as características Da sua tribo Que é no F2 Aqui ela mostra pra gente Todas as características De todos Os sapiens Da nossa Da nossa civilização Então ele mostra ali A idade E E E E a faixa etária No caso aqui Adultos e crianças Por enquanto nós temos Né? A A distância Né? Que é A distância que eles A distância Essa aqui é a altura? Não lembro Acho que essa aqui é a altura Que eles estão Atualmente Não, não é não Né? Acho que é a distância Que eles estão É porque não tem centro Da base Né? O Jolie aqui Vamos dar uma olhada Aqui no Jolie Deixa eu só confirmar Essa informação Pra não falar besteira O Jolie Não, não é não É distância mesmo De alguma coisa Eu só não sei Do que que é essa distância Tá? Eu não faço ideia Do que que é Mas ele tá A alguma distância De alguma coisa Específica aqui Não sei o que Deve ser o início central Porque a gente não tem Nenhuma construção Que demarca Não tem um centro Não tem um centro da cidade Não tem nada Aqui no início Que fala assim Ó Aqui é o meio Tá? Pelo menos Por enquanto Ainda não tem Né? Isso aqui é importante Por quê? Porque Tem uma limitação De distância Até onde os sapiens Vão conseguir Executar Suas tarefas Mais pra frente A gente vai ver isso Tá? Aqui é a aba de felicidade Né? Que ela é baseada Na Em todas as coisas Que você forneceu Né? Abrigo Se eles estão secos Se o local é iluminar Acho que o local é iluminado Não dá bônus não Se eles aprenderam Alguma coisa recentemente Então são Esses efeitos aqui São coisas que contribuem Para a felicidade Se eles dormiram Numa cama Se eles dormiram Num local abrigado Né? Se eles Estão Secos Né? E E assim por diante A lealdade Ela determina O grau De interesse Que esse sapiens Tem de ficar Na sua civilização Tá? Se esse número Chegar a zero Ele pode ir embora A qualquer momento Ele simplesmente Fala tchau E vaza Tá? Sai andando pelo mapa E vai embora É... Os efeitos Já expliquei Né? São efeitos Que causam Coisas negativas Ou positivas No... No seu sapiens Né? As funções Putz Isso aqui mano Eita Isso aqui me deu um pouquinho De dor de cabeça Viu? Pra entender Mas é simples Tá? O jogo Ele é simples No geral Mas tipo É... Sabe? É que você tá tão acostumado Com outro jogo Que você fica achando Umas coisas E na verdade São outras Né? Vamos lá Vamos pegar aqui O Joule Aqui ó Vamos começar pelo Joule É... Gerenciar funções Né? Aqui O jogo Ele mostra pra gente Aqui ó Que tem... Ele tem 7, 7, 7, 7 Só que isso aqui ó Não é... É... O nível Que ele tem Dessas habilidades aqui Isso aqui é a quantidade De pessoas Que podem executar Essa tarefa Na sua civilização Eu achei durante um tempo Que isso aqui Era o nível da habilidade Tá? Mas não tem nível Da habilidade Pelo menos Por enquanto Por enquanto Essa estrelinha Aqui do canto Aqui Ela referencia Se o seu sapien Sabe Ou não sabe Fazer uma tarefa Se ele não sabe ainda Ele está aprendendo Né? E aí eu acho que vão entrar Os traços depois Né? Por isso que eu falei Que eu não vi muita diferença Ainda em relação aos traços Mas essa estrelinha Ela diferencia Se o sapien Já sabe fazer a tarefa Ou se ele está aprendendo Se ele já souber Fica com essa estrelinha Se ele não souber Fica uma barrinha aqui Mostrando Quanto falta Para completar Essa tarefa Tá? Então atualmente De toda a minha árvore De pesquisa aqui Que eu tenho Desbloqueada No momento Tá? Os meus 7 sapiens Estão É... Disponíveis Para executar Todas as tarefas Tá vendo? 7 E eu tenho 7 sapiens Tá? Então é isso que significa Esse 7zinho aqui do lado Tanto é que se eu tirar ele Do trabalho geral Automaticamente Fica 6 Tá? E cada sapien Tá? Informação importantíssima Pelo menos por enquanto Pode executar Até 6 funções Ao mesmo tempo Tá? Então não tem como Você colocar um sapien Para fazer Todas as tarefas Tá? Você não separa os sapiens Por especialidade Pelo menos por enquanto Ainda não Acho que vai ter Mais para frente Né? Então por exemplo aqui Ele pode fazer 4 tarefas De 6 Porém as outras tarefas Que tem disponíveis Ainda não estão bloqueadas Não estão desbloqueadas Então por isso que eu não posso Clicar aqui Tá? Mas o mais importante Aqui na parte de funções É você saber Que aqui é a quantidade De gente Que está fazendo essa tarefa Que está fazendo essa tarefa Tá? E dentro do menu Do seu personagem Tá? Se ele já faz essa tarefa Ou se ele está aprendendo Tá? Inclusive aqui nessa parte De habilidade aqui Demonstra Todas as habilidades Que o seu sapien Já desenvolveu Tá? Eu estou pegando firme Nessa parte aqui Né? Porque eu acho Que muita gente Teve dificuldade Nisso aqui Ou está tendo Né? Então por isso que eu estou Pegando firme Nessa parte Aqui das habilidades Específicas Né? De cada sapi Então ó Todos podem fazer tudo Reparem que as duas crianças Ó Elas não podem executar A investigação Então elas não pesquisam Se eu entrar aqui No menu da criança Mostra que mesmo Ela selecionada Para fazer Ela não vai fazer Porque ela é uma criança Mas assim que ela for adulto Ela vai fazer Tá? Então amarelinho Significa que não pode fazer Porque tem alguma limitação De idade Tá? Provavelmente mais para frente Virão mais limitações Né? Deve ser Acho que quando entrar Mais traços aí no jogo Vai ficar mais interessante Tá? Então isso é o que eu tinha Para falar Dessa parte aqui Da tribo Tá? Mas ainda tem abas Ainda tem a aba de funções Né? Que é exatamente O que eu mostrei agora Para vocês Só que aqui Por essa aba Você consegue Movimentar Todos os seus sapiens De uma vez Então por exemplo Ah eu não quero Que nenhum sapien meu Faça diplomacia Que é conversar Com outros sapiens Para convencê-los A vir para a base Ou para mandá-los embora Né? Então eu clico aqui E tiro todo mundo Ninguém faz mais diplomacia Tá? Ou então eu venho aqui E puxo todo mundo para cá Todo mundo pode Mas só quem não pode É o O Pera aí Aqui ó Mas só quem não pode É o Caio E a Lasda Tá vendo? E aí eles não vão mais Executar essa tarefa Tá? Por enquanto deixa todos Não tem problema É que assim A diplomacia Não tem necessidade De ser todo mundo Se você deixar um só É se você quer permitir É se você quer permitir Que eles utilizem Ou não Tá? Isso aqui é útil Para quê? Por exemplo Uma comida crua Tá? Se você não quiser Que eles comam Então você tira aqui Para eles não comerem Acho que nessa aba aqui Que tira Ou se você não quer que eles trabalhem Com aquele produto Tá? Você tira aqui também Beleza? E aqui Esse aqui é interessante O menu de estatística Aqui ele demonstra Através de gráficos Tá? Você pode fazer gráficos comparativos Como por exemplo A população adulta Com a população de mulher grávida Ele mostra para você Aqui através de gráficos Por enquanto Quando o jogo está no início Ainda não tem nada Ainda nesse sentido Mas é bem interessante Essa ferramenta aqui Mais para frente A gente vai começar A utilizar ela Tá? Espera aí Que ainda não acabou não Volta aqui no F2 Estão ligados Que o primeiro episódio É assim né? O primeiro episódio É o episódio de Mostrar as mecânicas básicas Do jogo Vamos lá Rotas Esse aqui A gente vai mostrar Já durante o gameplay Provavelmente No próximo episódio Eu já consiga mostrar Alguma coisa Sobre rotas Para vocês Mas ele já tem Uma característica Bem interessante De logística Tá? Apesar de estar Um pouco cru ainda Mas ele já está Anos luz à frente Por exemplo Do Farthest Frontier Que acabou de lançar também Praticamente não existe Logística no jogo Né? Você tem que ficar se matando Para as coisas acontecerem Nesse aqui Já tem uma logística Um pouco melhor Com relação aos armazenamentos E a maneira Como eles distribuem Esses itens A gente vai ver isso Mais para frente E aqui o F4 É o menu de configurações Tá? O jogo Como eu falei Ele não tem uma HUD Diretamente Mas através Aqui do F1 F2 E F3 Você consegue Distribuir aí Várias tarefas E gerenciar Ah tá? Inclusive Acabei de lembrar O jogo Ele se assemelha muito Eu não sei qual dos dois É mais antigo Para falar a verdade Tá? Mas ele se assemelha Assemelha muito Com o Clã Folk Em diversos aspectos Tá? De pesquisa Mais ou menos Tá? A maneira como as coisas São armazenadas É bem parecido Com o Clã Folk É que se ele tivesse Mecânicas de Com água Como ele não tem Mecânicas de água ainda Acho que isso ficaria Muito mais parecido mesmo Mas assim Em termos de gestão De população É... Como você armazena Os produtos Mais ou menos Como você faz A pesquisa Que no Clã Folk Você precisa achar Os produtos Né? Nesse aqui não Nesse aqui você já Acha os produtos E você pesquisa Através deles mesmo Então vamos lá Primeira coisa A fazer Juntar o feno Né? Então A mecânica básica Do jogo De seleção De terreno É clicar em cima Do local Quando você clica Em cima do local Aparece um menu radial Tá? Esse menu radial Ele aparece Diversas opções Caso elas sejam possíveis Então Que tem é o limpar Né? Que esse limpar aqui Vai tirar o feno Do local Porém Se você segurar O shift E apertar o botão esquerdo Em um determinado local Ele abre pra você Uma caixa de seleção Que ela vai De um De zero Né? No caso aqui zero Né? E vai até Cinquenta metros De distância Uma caixa de seleção Que ela pode ser radial Ou pode ser em caixa Se você quiser Só esse pedacinho aqui Você faz isso aqui Tá? O jogo é dividido Em hexágonos Né? Não é quadradinho Não é triângulo São hexágonos Tá? Então Cada um dos quadradinhos Aqui eu acho que é Dois por dois metros Quadradinho não Né? Cada um dos Dos tiles Aqui né? Putz Deixa eu me corrigir aqui Antes que Vocês tá ligado Como é que é Né? Eu falei que não é quadradinho Não é triângulo Tá? Tudo bem O hexágono O hexágono A gente sabe Que são seis triângulos Né? Do mesmo tamanho Pra você definir A área do hexágono Você tem que pegar O triângulo E fazer a base Às vezes a altura Dividir por dois E multiplicar por seis Tá bom Tá bom Tá bom Tá? Mas a questão não é essa A questão é que é difícil Definir exatamente aqui Como é que funciona A divisão de De distância no jogo Porque se eu por exemplo Pegar aqui em Selecionar É... Raio Ele mostra pra mim aqui Que um Aqui já é um Ele já mostra aqui pra mim Aqui é um já Não precisa nem ser exatamente ali Tá vendo? Ele já mostra aqui Que aqui é um Mas isso aqui é um A partir de onde? Do meio pra fora? Né? Se é do meio pra fora É cinquenta Daqui até Até aqui Ou é cinquenta Total Da área Né? Se eu pegar daqui E contar até a ponta Dá mais ou menos Acho que dez É... Hexágonos Então tipo Eu não entrei muito Nesses números não Tá? Mas você consegue fazer A seleção de terreno Dessa forma Eu falei do shift É... Shift botão esquerdo Tá? Aquele atalho Tá? Mas se você quiser selecionar Mais no menu radial Aqui ó É essa opção aqui Tá? Aí você consegue selecionar Toda a área que você quer Tá? Então vou por exemplo Selecionar aqui Vai uma área aqui De dez Vai Dez aqui Dez metros aqui Vou selecionar Essa área aqui Eu posso apertar o E Né? Que ele seleciona direto Né? E aí Toda essa área de dez Ficou selecionada Eu clico aqui em limpar Pimba E aí ficou tudo aqui em volta Disponível aqui Pra eles começarem a trabalhar E aí agora galera É só soltar a pausa Né? Soltou a pausa Povão já vai que vai É... Vamos lá A gente agora precisa começar A armazenar esses recursos Vamos começar por esse local Aí você tem duas opções Uma área de criação E uma área de armazenamento A gente quer começar A armazenar os produtos Tá? Então eu seleciono lá Armazenamento Clico aqui em construir Ou aperto o E Né? Que é o menu aí de... É o atalho Né? Aqui né? Com essa área selecionada Deixa eu pausar aqui Porque eles estão parados lá Né? É... Com essa parte de construção Aqui disponível aqui Você pode selecionar Onde você quiser Pra construir Tá? A parte aqui do armazenamento Ela é bem livre mesmo A construção É... E você pode colocar Onde você quiser Porque depois é só remover Não custa nada Tá? Isso aqui não custa Absolutamente nada É custo zero Então vamos colocar aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito áreas De armazenamento No caso foram nove Né? Pera aí Aí Nove áreas de três, seis, nove Isso O cara quer dar aula de trigonometria E não sabe nem somar Não sabe nem contar Beleza Olha lá Tá vendo? Aí ó O hexágono Ele ficou marcado mais ou menos Nessa área aqui Tá vendo? Fica... Fica meio perdido Porque é hexagonal E os tiles, né? Mas ao mesmo tempo A construção não é E vocês vão perceber isso Durante o desenvolvimento Aí do episódio E da série como um todo Né? Então a galera aqui Agora essa área aqui Ficou disponível pra armazenagem Vou soltar a pausa E aí eles já vão começar a pegar lá Todo o material Cada um carrega o seu Seu quinhão aí, né? E leva pra lá Pronto Depois que eles carregarem isso aí O que eu vou fazer? Vamos lá Eu não vou voltar pra pegar essa grama Tá? Que é perda de tempo, né? Mas ela já fica toda marcada Pra ser recolhida Então o que eu posso fazer? Eu posso ainda usar o menu de seleção Então eu seguro o shift Aperto o botão esquerdo Né? Nessa grama que tá solta no chão Ó, ele já tá selecionado Dez metros Mas se eu quisesse, por exemplo Usar a caixa de seleção Eu faço isso aqui, ó Ele seleciona tudo Então ele selecionou, né? 17 feno úmido Então eu venho aqui no selecionar E falo assim pra ele, ó Não quero que vá guardar esse feno Desse feno aí Olha lá Desselecionou Então eles não vão vir buscar Tá? Porque eu tô transferindo A minha civilização pra cá, ó Não quero mais usar aquela parte ali Cadê? Onde é que tá aqui, ó Eles tão trazendo pra cá Tá? O armazenamento Conforme a gente for desenvolvendo Eu vou explicando melhor como funciona Mas cada armazenamento desse aqui Você pode gerenciar ele De uma maneira diferente Tá? Então se você quiser Aceitar tudo Você deixa ele da maneira padrão Mas se você quiser colocar Alguma coisa específica nele, ó Tá vendo? Você pode selecionar O que você quer pôr específico E é aqui onde você começa Aquele menu de criação de rotas Que mais pra frente A gente vai dar uma trabalhada, tá? Por enquanto vamos ao básico Né? Então eu já tô trazendo pra cá o feno Vamos tirar mais feno Dessa área aqui então, ó Não, selecionei a área de armazenamento Aqui, ó Vamos segurar o shift aqui, ó Beleza? Vamos pegar aqui Essa área aqui, ó Pera aí Deixa eu usar o menu radial Aí, mais 10 metros Em volta dessa área aqui, ó Vamos lá, gente Vamos trabalhar Tá? Toma cuidado, tá? Porque eles têm um limite De ações, tá? Então se você ficar colocando Muita coisa no mapa Pra ser feita Começa a encavalar as coisas Porque a prioridade deles É fazer o que eles sabem Primeiro E o que tiver mais perto Tá? Então vamos lá Vamos continuar aqui Organizando, ó Então vou selecionar Essa pedra aqui Shift botão esquerdo Então, tá vendo? Tem pedra espalhada Por tudo aqui em volta Temos pedras comuns E quaisquer pedras, ó Então vamos selecionar Quaisquer pedras, tá? Seleção em raio Selecionar tudo E pegar essa pedra também Pra guardar Pra começar a armazenar Olha lá Repare que o feno Ele tava seco Mas ele já começa A se transformar, ó Tá vendo? Ele tá se transformando De feno úmido E tá virando O feno seco Tá vendo? O feno úmido E ele vai ficar seco Muito em breve, ó Fora ali Quando ele tá do lado de fora Ele seca E vira o feno seco Que apodrece em alguns dias Tá? Se tiver do lado de fora Se eu colocar ele Num local coberto Ele demora um pouco mais, tá? Várias estruturas Vários itens no jogo Tem essa característica De apodrecimento De desgaste, né? Por estarem fora Por estarem do lado de fora Então, por exemplo As pedras não tem, ó Pedra não tem Tá? E fora o feno inicial, né? As pedras Nós temos mais uma básica aqui Que são os galhos, ó Então, mesma coisa Shift, botão esquerdo no galho Já tá tudo selecionado Essa área de 50 metros em volta Quaisquer galhos, né? O que tiver disponível Selecionar, tá? E guardar Tá vendo? Muito boa a ferramenta de seleção Do jogo, tá? Muito boa mesmo Gostei bastante desse esqueminha Tipo, você quer fazer Uma coisa específica Num lugar Você já vai lá E já executa essa ação Né? Ela já tá secando Todo o feno Eles já vão começar Começar a trazer pra cá Certo? Vamos lá Começar a pesquisar no jogo Pra gente começar a desenvolver Nossa civilização Cada item que você encontra Não precisa nem estar armazenado, tá? Não precisa estar armazenado Essa aqui, acho que é argila Vou segurar o Shift aqui Botão esquerdo Tá vendo? Tem uma argila só Seleciona ela E manda guardar também Tá? Cada tipo de produto É guardado em um armazém só Em uma área de armazenamento só Tá? Eles não misturam Coisas dentro E eu não sei exatamente Quanto que é o máximo Que vai Mas vai bastante, tá? Vai bastante Dentro de cada local Vamos lá Deixa eu dar uma pausa aqui Reparem que Pra cada produto Desses aqui Que eu comecei a trazer pra cá Os galhos O feno Aqui, ó As pedras Argila Argila ainda não mostrou ali Tá vendo? Eu ia investigar Mas pra esses três básicos iniciais aqui, ó Eu abri um menu novo nele ali, ó Que é esse aqui, ó Investigar Ah, tá Tem esse detalhe aqui também Percebam que Cada um Dessas ações aqui Do menu radial Ela tem uma tecla de atalho Tá? Então, por exemplo Se eu quiser Se eu quisesse tirar só essa área aqui Vai Se eu não quisesse Abrir menu Pra colher nem nada Eu só aperto a tecla 1 aqui, ó Aí ele já fica direto marcado Pra remover Tá? Se eu quiser tirar essa ação É só clicar com o botão direito em cima, tá? Então, por exemplo Eu quero aqui, aqui E aqui e aqui Quero fazer uma linha reta Tirando o material Tá vendo? É só ir apertando 1 Não precisa abrir menu, tá? É uma tecla aí De atalho bem válida Que a gente vai usar ela diversas vezes O que é isso aqui? É silics? Silicis É isso mesmo Vamos selecionar e vamos armazenar também Certo? Então, solta a pausa Então, pra cada um desses produtos aqui Apareceu esse menuzinho aqui Que é o investigar Então, eu posso simplesmente vir aqui E apertar o 3 aqui em cima? Posso Olha lá Então, aqui também, ó 3 E aqui também 3 Eu posso pôr na argila? Não posso Olha o barulhinho, ó Tá vendo? Não posso investigar argila Então, cada um deles Através aí da prioridade própria deles Pegou um produto E vai começar a investigação Inclusive, por que que essa criança Tá investigando Se criança não investiga? Não é? Criança não investiga Tá olhando o que, maluco? O que que é que tá me encarando? Vai trabalhar, vagabundo Tá? Enquanto eles vão investigando ali Vou me pegando mais grama aqui em volta Aqui, ó Que ela ia secando Que a gente vai precisar de muita Então, ó Tá vendo? Dá pra usar dessa forma aqui também Dá pra usar o menu radial Dá pra usar a caixa de seleção Então, o jogo te dá Disponibiliza Várias opções de seleção Tá? Pra você trabalhar Você não fica engessado Numa maneira só, não Tá? Nas árvores Você também tem o menu radial E nas árvores você pode Ou colher somente os galhos Tá? Tá vendo ali, ó O 2 O 2 a gente sabe que é pra colher galho E o 1 A gente sabe que é pra colher sementes Então, eu posso só colocar o mouse Estrema da bétula E apertar 2, ó Eles vão colher galhos, ó Tá vendo? Essa aqui também Eu posso colocar em cima O 2 Vai colher galhos Ou então Ah, Marcelo é uma área muito grande Segura o shift Botão esquerdo Já selecionou todas as árvores dessa região Selecionar E colher galhos Tá? Isso vale pra qualquer Qualquer coisa selecionável na tela Tá? Qualquer coisa Ó, fez uma pesquisa ali Baseada no que eu pesquisei Acho que do feno, né? É, foi do feno mesmo Ela descobriu como fazer fogo Olha lá, ó Nova descoberta Sua tribo descobriu Que calor é gerado Do atrito Quando você esfrega 2 galhos Se ficar quente o suficiente Uma brasa pode ser produzida Para iniciar uma fogueira Fornecendo calor E luz Isso desbloqueou pra gente A fogueira E a tocha Tá? A iluminação no jogo É uma mecânica bem interessante Porque eles não gostam De trabalhar no escuro Tá? Eu não vi outros mapas Pra saber se essa estrelinha aqui Essa estrelinha Ela identifica Quando é que eles vão dormir Tá? Essa estrelinha aqui Identifica Então esse espaço aqui De tempo aqui É escuro Tá? Então você perde Esse espaço de tempo aqui Para eles trabalharem Se eles estiverem no local Onde não tem iluminação artificial Tá? Então toma cuidado aí Pra você for fazer Uma área de trabalho Que esteja no local Onde não esteja iluminado Quando anoitecer Eles não vão trabalhar Nesse pedaço de tempo Aqui naquela área Tá? Então essa é mais ou menos A mecânica aí Como funciona A iluminação no jogo Então desbloqueamos Nossa primeira fogueira Onde é que eu vou colocar ela? Vamos colocar ela aqui Nessa área aqui Então menu de construção O que? Olha aí que beleza Fogueira Tá? Seis pedras grandes Construir ela Tá vendo? Você não sabe exatamente Onde é o centro do hexágono Tá? Não tem um botão aqui Que vai te permitir Focar exatamente no centro Pra você Sabe fazer Tipo tem outras construções Que elas vão Anexando uma na outra Tá? Mas essas construções Livres aqui Não tem muito o que fazer Você tem que colocar E ver onde vai ficar Esses controles de construção Que tem ali embaixo Ali Tá? Do lado esquerdo Já já eu explico pra vocês É porque Eles não funcionam Com qualquer tipo de estrutura Tá? Então quando chegar Uma estrutura Que funcione Todos aqueles Controles de construção Ali Eu mostro pra vocês Como é que funciona Então Eles já estão pesquisando Olha Ela descobriu o fogo aqui Olha lá Tá vendo? Fica pegando fogo ali Eu não vi o fogo se alastrar Tá? No jogo Acho que é só Visual só Mas quando faz a descoberta Fica pegando fogo ali No galho ali Eu achava que era no feno Mas a descoberta da palha Aqui Quando você pesquisa a palha Aí sim libera as construções É no galho Que ela descobre o fogo A palha libera aqui O menu de construção Itens de palha Então Construção com palha Sua tribo descobriu Que quando vegetação seca É alinhada E colocada em uma estrutura De suporte Ela pode fornecer Um abrigo A prova d'água O que é essa estrutura De suporte? São os galhos Então o galho Mais a palha Você consegue fazer paredes Você consegue fazer teto Então a ideia é mais ou menos essa Na verdade Eu falei que não tem Mecânicas da água Mas tem sim Eles se molham Eles se molham Eles tomam debuff Por estarem molhados Mas é só essa por enquanto Então Ok Continuar E também descobriram Como lascar pedras Após usar uma pedra Para bater em outra Sua tribo descobriu Que as pontas Podem ser afiadas E algumas ferramentas Em algumas ferramentas É em Em algumas ferramentas Muito úteis Podem ser feitas Ah não É em mesmo E algumas ferramentas Muito úteis Podem ser feitas Por que que uma pedra Bater na outra Porque parece que Esse update Foi recente Parece que antes Parece que era um pouco Mais complicado Fazer essa primeira Pesquisa de pedra Mas agora eles simplificaram Ou seja Você pode bater uma pedra Grande na outra Que você vai gerar Pedras menores Então a ideia Era essa aqui Dos desenvolvedores O moleque já começou A ir para lá Para construir a fogueira Que não está tão longe Então vamos lá A gente já tem que começar Agora a pensar No bem estar Dessa galera Como é que fica O bem estar deles Eu quase acertei O centro da fogueira Era um pouquinho Acertei nada Está longe Para cacete do meio Como é que funciona Aqui Você primeiramente Tem que dar para eles No local Para descansar Então vamos entrar Aqui no menu De construção Cama de feno Olha aí que beleza Tem bastante feno Já armazenado ali Cada cama Gasta três Essa é a parte Aqui da construção Que eu queria falar Para vocês Que é um pouco Complexa Assim Se você quiser fazer Uma coisa mais rebuscada Você vai ter um pouco De trabalho Assim Para mirar as coisas Exatamente onde você quer Mas por exemplo Aqui Eu quero Por exemplo Centralizar Deixa eu tirar Essa pedra daqui Ah não A pedra é a de construir Eles estão trazendo Para cá Para construir Vão seis pedras grandes E os galhos Para fazer essa construção Vamos voltar na cama Aqui Construir Então por exemplo Eu tenho sete pessoas E se eu quiser Deixar todas as camas Em volta Fazer uma cama Aqui Numa situação radial Ainda não existe Uma ferramenta No jogo Que você faça Isso de maneira Inteligente Para você fazer Atualmente Você tem que fazer Na mão Então por exemplo Se eu construir Aqui A cama Nessa área E eu quiser Sair espalhando A cama Segurando o botão direito Eu consigo fazer Isso aqui Olha lá Consigo fazer Isso aqui Está vendo Mas tem que ser Tudo no braço Tudo na mãe E aí dessa forma Eu vou começar A disponibilizar As camas Uma cama Aqui Eu tenho sete Membros Então vou fazer Umas nove camas Nove não Oito camas Aí pronto Oito camas Aqui em volta Da fogueirinha Todo mundo vai ficar feliz Todo mundo vai ficar contente Como eu falei A grama Ela é bem utilizada E eles tiram Automático Caso eles precisem Fazer alguma construção Que necessite De estrutura Por exemplo A cama Não precisa de estrutura Então eles constroem Direto em cima da grama Mas se por exemplo Eu quisesse fazer Aqui Uma parede Aí se eu não me engano Acho que eles vão Tirar sim A grama Por exemplo Aqui Uma parede Com porta Construir Vamos centralizar Tentar centralizar Ela aqui Está vendo Você não consegue Utilizar os hexágonos Para fixar Uma estrutura Está vendo Isso está me incomodando Um pouco no jogo Tipo O hexágono Está aí Os cidadãos Os sapiens Eles se deslocam Através dos hexágonos Somente pelas entradas Somente pelos lados Do hexágono Mas você não consegue Fixar no hexágono Então o que você tem que fazer Você tem que achar Um ponto específico Para começar A sua construção E a partir dali Você Acho que não vai ter Espaço suficiente Porque vai ficar muito grande Acho que vai ficar muito grande Não vai ter telhado Para cobrir Porque eles constroem Até dois de altura Eles constroem Mas eu vou botar Essa porta aqui Assim Certo? Então aqui A gente já começa Já a desenvolver A nossa base Reparem que até o momento Eu ainda não comentei Nada a respeito De comida Ah, tem um botãozinho aqui Que ele deixa o jogo Em slow motion Que é o 9 Quando você aperta o 9 Aqui Está vendo? O jogo fica Tipo É uma maneira de você Ir fazendo as coisas Mas não parar de vez O que está acontecendo O jogo fica em slow motion Também É bem interessante Então você começa ali Praticamente Sem comida nenhuma Não tem nada de comida Que você já tenha Só que tem comida Espalhada pelo mapa Demora um pouquinho Para você entender Como é que é O desenho Da comida no mapa Mas aqui Por exemplo Tem alpaca A gente pode Pegar essa alpaca? Não Não pode Está vendo? Preciso de uma pesquisa ainda Para poder pegar Essa alpaca Mas tem comidas Tem vegetais disponíveis No mapa Quer ver? Vamos dar uma olhada Aqui Aqui é trigo Vamos lá Eu tinha visto aqui O que? Beterraba? Eu tinha visto beterraba Aqui em algum lugar Aqui Beterraba Estava do lado deles Aqui Então tem beterraba No chão O que eu posso fazer? Seguro o botão esquerdo Pego aqui Em cima da beterraba Eu quero pegar Todas as beterrabas? Não é interessante Pegar todas não Porque a comida Estraga bem rápido Quando ela está armazenada Então vamos pegar Só essa beterraba Daqui Depois pego a outra Então selecionar E coletar beterraba Vamos pegar E vamos levar embora Aqui Nas árvores O que a gente pode fazer agora? Que eu já colhi os galhos Da bétula Eu posso mandar Coletar A semente da bétula Vamos marcar ali Para coletar Deixa eu voltar o jogo Normal velocidade Só apertar o espaço Duas vezes Ou nove de novo Então vou Marcar essa bétula Aqui Com shift E vamos Pegar as sementes Delas Pronto Aqui a gente tem uma área De terreno fértil Aqui do lado Terra fértil Que a gente vai usar Para plantar Provavelmente No próximo episódio Vamos só tentar Definir aqui A área inicial Deles aqui Para eles descansarem Eles estão indo lá Buscar o material Vamos acelerar o jogo Aqui Essa é a velocidade Rápida do jogo Eu já estou no finalzinho Do primeiro dia Eles tomam um debuff Por dormir fora de cama E por dormir fora De um local abrigado Um local que não tenha telhado Inclusive Tem uma opção aqui Que é a seguinte De construção Que é essa aqui Que é O telhado de palha Você pode construir Ele direto No melhor estilo Valheim Construir ele direto No chão E colocar a cama Embaixo direto Uma ou duas camas Se eu não me engano Cabe para cada telhado De palha Desse aqui Também é uma opção Ou você pode usar O telhado de palha Como cumieira Para fechar O telhado De uma construção Um pouco maior Também tem essa opção A gente vai chegar lá Provavelmente No próximo episódio Vamos adentrar melhor Nessa parte De construção Esse episódio aqui Inclusive Ninguém veio acender A fogueira Está vindo agora Está vendo Ficou a noite Escureceu Olha o que eu falei Para você A respeito da escuridão Está vendo aqui Ninguém vai vir Coletar semente Porque está escuro Está vendo Ou tem que esperar O sol nascer Ou eu tenho que espalhar Algumas tochas Aqui em volta Mas não tem necessidade Eles estão indo dormir Acendo a fogueira Está um pouco Descentralizado Como eu falei É muito difícil Fazer acontecer Isso aí Mas eu acho Que está de bom tamanho Já deu para vocês Ter uma ideia De como o jogo funciona De que o jogo Realmente é bonito É bem feito Provavelmente A parte gráfica dele Ainda vai melhorar Bastante Mas você tem Várias opções De seleções Várias mecânicas Interessantes De construção Que a gente já vai Começar a ver Nos próximos episódios Plantação Desenvolvimento De ferramentas Tudo isso aí Vem pela frente Mas o primeiro episódio Ele sempre é um pouco Mais longo E um pouco mais Explicativo Para demonstrar Para vocês Como a coisa Funciona no jogo Ali nos primórdios Eu posso determinar Camas manualmente Isso é uma coisa Do update recente Está vendo que eles estão Trabalhando Aqui por quê? Porque está claro Só que eles vão dormir Já todo mundo Aí o tempo passa rápido Na noite Que é quando chega Naquela estrelinha E aí eles vão acordar Um pouco antes do amanhecer Acordaram um pouquinho Antes de amanhecer Na alvorada Eles já levantam E continuam Os trabalhos normais Deixa eu voltar aqui O jogo para velocidade normal Já está construindo ali Minha primeira porta O fogo O fogo é interessante Se você não apagar o fogo Se você não apagar o fogo Eles vão ficar o dia inteiro Reabastecendo esse fogo Sem necessidade Por que sem necessidade? Porque eu ainda não tenho A receita desbloqueada Para cozinhar Então você deixar o fogo Ligado durante o dia Sem necessidade Não faz sentido nenhum Ela vai apagar o fogo Jogando areia em cima No mais clássico estilo Da idade da pedra E até hoje O fogo ainda é apagado Chutando areia em cima dele Beleza? Espero que vocês tenham curtido Deixa eu só falar uma coisinha A respeito do último update Que teve Que é exatamente A parte de Determinar local A cama Do cara Se você quiser trocar ele De cama Por exemplo Cada um pegou sua cama Mas se você quiser Dar uma cama específica Para um aldeão Você clica aqui no mover E aí você determina A cama assim Atribuir cama Isso aqui é novo Isso aqui saiu No último update do jogo Eu quero que essa cama Que seja dele Pimba Trocou de cama E aí outra cama Alguém vai pegar É claro Mas essa cama aqui Agora é dele Está escrito ali embaixo Cama de feno De pij E os outros ali Cama de feno Cama de feno Cama de laça Cama de feno De jolo E está cada um já Atribuído na sua cama Beleza? Espero que vocês tenham curtido A gente continua daqui No próximo episódio Já adentrando na parte De fabricação de ferramentas E continuar construindo A nossa base A gente se vê lá Valeu Falou Tchau Tchau Tchau